Geralt acabou lá em cima Calma de Deus, calma de Deus, calma de Deus Oh, 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 oh Ei, 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 faz a phone, olha o flash, bate esse cara no track Bate esse cara no tempo, mais alto, mais alto, faz a phone Olha o flash, ei, bate esse cara no track, faz o cara no track Oh, 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 oh Ei, 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 nesse mesmo lugar há quanto tempo atrás Meu mano, nós já vivemos os momentos Eu e você numa final da last, só pra relembrar os velhos tempos Você tá ligado, sabe por quê? Rima na hora Esse mano era o mais avançado, evoluiu e tá tomando só agora Viveu os momentos no repente Você vai deixar a pena ele se declarar na sua frente Ei, Cristal eu vou improvisar Respeita a sua mulher, você tem filho pra criar Você é ruim camarada Por isso que você é franquia, porque você não tem serenidade em nada Mas não presta atenção, sinceramente você é ruim Sei lá o que falar, é isso Aconteceu várias fitas no passado E eu tô lembrado disso meu parceiro Por isso que até hoje com o microfone Esse brin foi verdadeiro Pra que lembra das antigas, meu mano Você tá ligado que você que treme Era batalha de dupla, última vez que você colou Eu tô no Maturin, você e no WN Realmente nós vivemos momentos Mas isso não é questão de se declarar É que a Alex já tem nove anos Uma pergunta, quem que tava lá? Você não sabe, você tá ligado Você é um palhaço Mas se é rima, você já perde, com certeza eu te deixo um pedaço Satisfação, Alex, que tem oito anos Meu mano, agora eu não rejeito Eu tava na Zona Oeste Mas representando do mesmo jeito Ei, rima esse que é o proceder Cauê, fica feliz Ele aprendeu a rimar por causa de você Assim ó É porque um dia é o da caça E o outro dia é o do caçador Você já bateu nele no passado E por isso mesmo que hoje apanhou Fica suave que eu vou rimando E pra você, eu vou dizer Você tava representando Deixa eu te contar Representar não vai falar, é em fazer Você gostou quem tava lá? Agora você fica no pó Eu tava lá Então, deixa que essa rima eu seguro o B.O. Mano, sabe por que eu chego no free? Não tem dois Essa é pra quem tá aqui Salvador chegou depois Eeeeeee